Meu coração tá visivelmente alegre junto com o seu Mas que paixão, tem brilho, tem força, é só destar É como água nascer de balanço da... Quem tem amigo, abraça o amigo aí e sai do show! Muito bom é ter você pra mim Muito bom é ter você pra mim Você me querendo, eu te desejando E joga a mão pra cima, sai do show! É, 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 felicidade É, 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 felicidade É, 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 felicidade É, 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 felicidade É toda hora, amor, só com você, amor, só com você É, 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 toda hora, amor, só com você, amor, só com você Atenção, Brasil! A poderosa, a gostosa, a mulher do Brasil Como você é, Zanita! Meu coração tá visivelmente alegre junto com o seu Mas que paixão, tem brilho, tem força, é só bem estar É como a água na sede Balanço na rede O grito de um campeão Muito bom é ter você aqui Muito bom é ter você pra mim Você me querendo, eu te desejando E joga a felicidade em cima Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade É toda hora, amor Só com você, amor Só com você É toda hora, amor Só com você, amor Só com você Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade Fefefe, felicidade Anitta! Valeu, Salvador! Lindo! Vai! Muito bom, até você pra mim Muito bom, até você pra mim Você me querendo É pra sair do chão Salvador Fefefe, fefefe, felicidade Fefefe, felicidade FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Tchau